Amanhã de manhã Vou pedir o café pra nós dois Te fazer um carinho e depois Te envolver em meus braços Em meus abraços Na desordem do quarto esperar Lentamente você despertar E te amar na manhã Amanhã de manhã Nossa chama outra vez não acesa E o café esfriando na mesa Esquecemos de tudo Sem me importar Com o tempo correndo lá fora Amanhã nosso amor não tem hora Vou ficar por aqui Pensando bem Amanhã eu nem vou trabalhar Além do mais Temos tantas razões Pra ficar amanhã de manhã Eu não quero nenhum compromisso Tanto tempo esperamos por isso Desfrutemos de tudo Desfrutemos de tudo Quando mais tarde Nos lembrarmos de abrir a cortina Já é noite E o dia termina Vou pedir o jantar Quando mais tarde Nos lembrarmos de abrir a cortina Já é noite Já é noite O dia termina Vou pedir o jantar 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 Os lençóis macios Amantes se dão Travesseiros sob as roupas Pelo chão Braços que se abraçam Bocas que murmuram Palavras de amor Enquanto se procuram I am your angel Come to me angel Of music Whose is that Who is that in there I am your angel Of music Come to me Angel of music Christine Angel In sleep In sleep he sang to me In dreams he came That voice which calls to me And speaks my name And do I dream again For now I find The phantom of the opera Is there Inside my mind Sing once again with me A strange duet A strange duet My power over you Grows stronger yet And though you turn from me To glance behind The phantom of the opera The phantom of the opera Is there Inside your mind The phantom of the opera Those who have seen your face Draw back in fear I am the mask I am the mask you wear It's me they hear It's me they hear It's me they hear My spirit and my voice The phantom of the opera Is there Inside my mind The phantom of the opera Is there In all your fantasies In all your fantasies It's me That's right In all your fantasies You know All your fantasies Obrigado.